Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando vou trazer mais vídeo de Free Fire E o Free Fire atualizou, né mano? Se você também tá com o problema que eu estava, mano, eu tava usando o Bluestacks Depois fui pro MSI e aconteceu esse problema aí que tá no título, mano, não tava conseguindo entrar Tanto que eu tô agora aqui na última versão aqui do MSI, vou tá mostrando pra vocês aqui, tá? Não tava conseguindo entrar Como que eu consegui entrar, mano? Eu vou te dar duas soluções A primeira é você baixar o Free Fire Max, tá? Aqui ele tá conseguindo entrar aí nas partidas clássicas, ranqueada, tá entrando de boa o Free Fire Max, tá? Eu já testei, acabei de testar ele aqui, tá de boa Ou você pode baixar aí o APK que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Que é o APK global do Free Fire que também tá entrando, tá? Vou tá fazendo a instalação aqui pra você baixar essa versão, galera, é muito fácil, tá? Basta você vir aí no seu navegador pelo próprio emulador mesmo, pelo navegador do seu celular Entra no seu navegador no Chrome, tá? Pega o link, copia o link que tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado Cola ele aqui dentro, beleza? E aí você vai vir pra esse encurtador aqui, mano Tá pelo encurtador, mas é fácil de passar por ele É só você descer aqui embaixo, vem aqui, ó, clica aqui para prosseguir, tá? Se aparecer esse negócio, você pode bloquear os banners, tá? Clica aqui para prosseguir Espera esses 10 segundos passarem aqui, tá? Não clique em nenhum lugar Se abrir uma propaganda, você pode fechar a propaganda, beleza? Tipo, que nem aqui, ó, abriu essa aqui, ó Se eu clicar aqui não vai dar Então vem aqui, ó, fechar anúncio aqui, ó Depois que aparecer aqui zero Você vem aqui em obter link, beleza? Abriu uma propaganda? Fecha a propaganda e clica em obter link, tá? E aí você vai ser direcionado, tá? Deixa eu ver aqui, ó Vai ser direcionado para o Mediafire E aí você baixa aqui o APK, beleza? É só clicar em baixar Ele vai começar a fazer já o download aqui, ó Você dá o OK Tá? Isso pelo emulador, pelo celular Depois que baixar ele É só você clicar duas vezes Que já vai instalar aí no seu emulador Belezinha? E vamos estar configurando ele aqui Eu vou estar testando ele Ver se ele está entrando Porque esse aqui eu ainda não tinha testado Tá? O APK global Jogar uma partidazinha clássica Para ver se está leve mesmo ou não Ele vai baixar essa atualizaçãozinha aí de 3.15 Tá? Deixa eu pôr a tela cheia aqui Vamos ver aqui, ó Dá um OK Fazer login aqui com o Facebook, né? Que é o meu é Facebook Tá OK Beleza O FPS está bom 230 ali, né? Vamos ver se dentro do jogo vai estar isso mesmo, né? Já vou... Não vou nem baixar o pacote Já vou entrar direto Já vou entrar direto na partida clássica Só vou só configurar aqui o meu controle Deixa eu ver se o meu controle veio O meu controle está OK Já veio já o mapeamento de teclas Fiquei de ocupada Vamos de novo É sempre assim, mas depois de uma atualização Sempre o Free Fire fica ruimzinho, né? Para entrar, isso é normal Mas só que não estava nem achando a partida, mano Se entrar na partida Ele não conseguia achar Você saia do lobby, entrava E ele já travava ali no lobby Vamos ver aqui, ó Tipo aqui, ó Quando você entrava aqui Que pedia para começar a partida Ele travava Vamos ver se vai dar agora aqui Vou uma clássica aqui Só para ver se vai passar Vamos cair E aí vamos ver Ó, mano Está batendo beleza 180 FPS 139 Está liso, mano Está lisinho É a última versão do MSI Que eu estou usando, tá? Estou usando a última versão do site Lá do oficial A única coisa que estou usando diferente Que isso é o APK Que é o APK global Beleza Então vamos ver aqui Belezinha Vamos cair aqui Já foi um Todd Coreana ali Vou fazer aquela live Só colar no canal aí Que tem live aí Jogando ranqueada Não jogo CS, tá? Então já vou avisar para vocês Eu quase não jogo CS Quase não jogo X1 Jogo mais só ranqueada mesmo Ah, tem os caras trocando ali Vamos chegar lá já Chegar daquele jeito Já bafão Já Sendo bala Está muito suave, mano Já foi Está apurado com sucesso Ué, não gostou não? Olha o outro vindo ali Tem um aqui atrás Fela da gaita Vou pegar primeiro Esse daqui de trás logo Pode não Desliga Deixar minha fuga aqui Já no jeito Ah, tá Está aqui dentro Morre desgrama Ah, foi Essa C Tenta aqui Ver se ela está boa De um tiro Nunca fui bom De um tiro, cara De um tiro Sinto muito, carinha Antes de tudo Que eu Vou pegar alguma coisa Tem uma coisa grátis aqui Tirar o trem grátis Que davam aqui O que é isso? Chave do barracão Não, quero o que não Queria o que não dá de me ver Vou pegar essa chave do barracão Aqui para a gente testar Por que eu não preciso não Chave do barracão O barracão está ali na frente Vamos lá no barracão Vamos ver se tem alguém lá, né Primeiro Botar o dronezão ali, ó O barracão está ali Vamos lá com a chave do barracão Abrir o barracão Comprar Ver o que tem de arma lá Dizem que vêm as armas melhores Ali no barracão Bom que eu já vou me proteger Dessa dungeon aí Que está chegando Vai, abre Aí, de boa E quando você está aqui dentro, cara Os caras não te acertam não Tá ligado, né Olha aí, o colete 3 Arma Tem arma aqui para comprar, ó 12 Comprar não, né Fica aí disponível, né Mas você vai pegar só essas que estão aqui Vou jogar para não pegar esse gelo Que está aqui Porra, tem uma escala level 3 aqui, velho Vou pegar essa escala level 3 Não vou ir com essa É dela Aqui, ó Pô, mano VSS nível 2 A 12 3 aqui, ó MP5 3 Beleza Toma Só na cara Meu filho Só falta que esse cara está de conluio, velho Ali, ó Entrando no barracão Vou lá Ficou um capa Opa Ficou um capa O cara está de lança, ó O cara está de lança, ó Morre desgraça Galera, tá bom Essa versão tá top Vocês viram aí no vídeo Então já deixa aquele like Baixa ela aí Tá através do encurtador Pra baixar é fácil Pelo encurtador É só você não clicar nas propagandas Se abrir propaganda Você fecha e tal Batendo sem like nesse vídeo Eu solto ela sem o encurtador Belezinha? Então é isso, galera Valeu Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui Ficou um capa Ficou um capa